Confusão na família do Neymar, a mãe da pequena Helena fez uma publicação explicando se o Neymar tava ou não solteiro quando ficou com ela, porque tem essa polêmica aí no ar, e eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, o Neymar publicou ali o primeiro mês da Helena, comemorando, e assim, muitas pessoas estão indo atacar a Kimberly, a mãe da Helena. Inclusive, ela teve que apagar um comentário, porque o Jota Mancio, que é um dos parças do Neymar, ele publicou uma foto com a Rafaela, que é a irmã do Neymar, e ele escreve assim, minha irmãzinha do coração, nossa união é linda e eu te amo, arroba a Rafaela. E aí a Kimberly, que foi quem ficou com o Neymar e engravidou dele, enfim, escreveu ali, titio e titia, o coração branco, referindo que eles são tios da pequena Helena. Só que depois de um tempo, ela apagou esse comentário. E por que ela apagou? Porque embaixo muitas pessoas estavam dizendo que ela tava querendo provocar a Bruna Biancardi, que ela tava querendo arrumar confusão na família, que ela estava querendo colocar a Rafaela, irmã do Neymar, contra a Bruna Biancardi, que hoje é a noiva do Neymar, enfim. E aí é bem evidente que a Kimberly está incomodada com toda essa situação, não tá ficando legal isso. E as críticas, principalmente, vem porque as pessoas acusam a Kimberly de ter sido amante do Neymar. E aí ela publica aqui uma justificativa, ela que nunca tinha falado dessa forma nas redes sociais. Ela diz aqui, ó, Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. Não, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento. Pelo menos pra mim. Foi esclarecido que todos os envolvidos estavam solteiros. No meu caso, estava solteira desde janeiro de 2023. Faço questão de colocar isso em caps lock pra galerinha, que tem um calendário diferenciado e acredita que depois de janeiro já é outubro. Afirmando, sem nenhuma prova, que eu traí meu ex-parceiro. Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha. Fiquei calada durante nove meses levando uma enxurrada de ofensas por uma personagem que nunca existiu. Fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram. Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã. Helena pode não ter sido planejada por nós dois, mas pra Deus ela foi. Ela ficou esse tempo todo calada? A corda sempre vai arrebentar pro lado mais fraco. Então a Kimberly aqui arrebentou mesmo com esse pronunciamento. E aqui tem uma acusação de que ela traiu o ex-parceiro. Eu nem sabia disso. Pra mim a polêmica é se o Neymar traiu a Bruna Biancardi ou não. E não se ela traiu o ex-parceiro dela ou não. Mas sim, deve ter algumas pessoas que acusam ela de trair o seu ex-parceiro. Mas o ponto aqui que ela diz. Pra mim o Neymar estava solteiro. Será que ele estava mesmo? Olha, eu fui investigar. E assim, não que isso importe muito agora, eu já deixei muito claro aqui. Que eu tenho nojo de quem ataca a criança. Quem vai lá atacar a Helena. Que é uma criança que acabou de nascer e que não tem culpa de nada. Pra mim isso daí é um absurdo. Se você faz isso, inclusive, eu não quero sua audiência. Você atacar uma criança? Sério. Não quero que esse tipo de pessoa esteja aqui comigo. E eu também não acho que a Kimberly mereça ataques. Por quê? Ela disse aqui, pra mim o Neymar estava solteiro. Beleza. Pra ela estava solteiro. Porque muito provavelmente o Neymar falou que estava solteiro pra ela. E na época, pelo que eu analisei aqui, não dava pra saber se o Neymar estava solteiro ou não. Então não dava pra você pesquisar na internet. O Neymar está com a Bruna Biancardi? Na época eu não tinha essa informação. O Neymar e a Bruna Biancardi tiveram idas e vindas. E se alguém tem que ser atacado por ter traído, é o Neymar. Que ele traiu a Bruna Biancardi várias vezes? Isso é fato. Agora, ele traiu com a Kimberly e teve uma filha fora do relacionamento? Vamos ver. Olha, o Neymar iniciou seu relacionamento com a Bruna Biancardi lá no final de 2021. Mas só assumiu o relacionamento mesmo publicamente em abril de 2022. E aí, aconteceu tudo que você já sabe. No dia dos namorados de 2023, em junho, o Neymar traiu a Bruna Biancardi com a Fernanda Campos e vazou toda aquela história. Depois ele pediu desculpas publicamente pra ela. Ela esteve com ele depois do evento, né? Depois de ter sido traída. Mas, posteriormente a isso, parecia que tinham idas e vindas. Vale frisar que no meio desse caminho, a Bruna Biancardi estava grávida. Então, depois dessa traição, por mais que a Bruna estivesse aparecendo com o Neymar, por mais que ela parecia que tivesse perdoado, não sei se tiveram idas e vindas. Acontece que, em outubro, nasceu a pequena Mavi, que é a filha da Bruna Biancardi. E no mesmo outubro, o Neymar ficou com a Kimberly e a engravidou. Foi no mesmo mês que a Mavi nasceu. O Neymar estava com a Bruna Biancardi quando a Mavi nasceu? Não sei. Não tinha nada público. O que nós temos é uma declaração recente. Depois que a Helena já nasceu, que a Bruna Biancardi disse que decidiu perdoar o Neymar, que tá com ele, que decidiu passar por cima. A Helena nasceu em julho, agora. Mas o ato foi em outubro de 2023. Eu não duvido que o Neymar tenha falado pra Kimberly que estava solteira quando ficou com ela. Não duvido. E se ele estava ou não solteiro? Olha, eu realmente acho que ele não estava. Porque a Biancardi sempre perdoou. Ela sempre esteve com ele. Então eu acho que foi mais uma traição. Mas enfim, é isso. E você, o que acha dessa situação toda? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu voltarei com mais informações. Até uma próxima e tchau.